Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sabadão, 16 de dezembro. Nós estamos aqui no município de Sacramento, aí na divisa de Minas com São Paulo. De um lado, Rifânia, do outro lado, Sacramento. Nós somos convidados pelos empresários Eliezer Albuquerque, aqui do município de Sacramento, para acompanhar o lançamento da terceira fase do condomínio Rio Sol. Um local fantástico para você e sua família usufruir do que há de melhor em conforto, qualidade e bem-estar. E nós demos uma volta aí nesse evento aqui em Sacramento. Conversamos com o proprietário responsável por esse empreendimento, o Eliezer. Conversamos também aí com o engenheiro arquitetônico aqui do local, que fez todo esse projeto, trabalhou juntamente com a sua equipe aqui no local. E a gente vai mostrar para vocês esse grande empreendimento aqui no município de Sacramento, na represa da Jaguara, em Sacramento. Confiram. Ainda me lembro Quando um milagre eu pedi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Nós estamos aqui com o Eliezer Um dos proprietários, dos empresários desse grande empreendimento aqui no município de Sacramento Esse empreendimento que vai trazer muita novidade Muita coisa legal aqui para a região Eliezer, primeiramente parabéns por esse empreendimento aqui na região A gente tem um mega estrutura, né Condomínios fantásticos Vai atender o público aqui na região Eu gostaria que você falasse pra gente É o que você espera Para você ver esse empreendimento aqui no município de Sacramento William, primeiramente muito obrigado Você está participando com a gente aqui O povo de Araxá Todo mundo sempre escutando a voz do William lá, né O William é muito conhecido no Araxá Ele agradece Vocês mostram esse reconhecimento do Rio Sol Que o pessoal de Araxá está sempre aqui contínuo, William Muito pessoal vem contínuo de lá pra cá Inclusive tem até uma atriz lá Mariana Rios Ela, estamos em contato com ela 99% que estamos fazendo uma parceria Com o nosso empreendimento agora É pessoa de Araxá E eu creio que vai dar tudo certo pra gente E a gente viu aí, Eliezer Uma grande estrutura feita aí, né A gente conversou agora há pouco com o seu empenheiro E também a ser fonte aqui da região Você pensou em todos os detalhes Pra atender o cliente aqui nesse empreendimento Sim, desde o começo Eu, mas meu sócio Eliel Sempre pensamos o melhor, né E Deus foi abençoando A gente foi proporcionando Que fomos tendo bastante venda E hoje estamos entregando o melhor que cometemos Graças a Deus primeiramente, né Primeiro tudo é ontem Toda glória e seja lá pra Jesus Cristo E estamos aí Vamos que vamos E vamos pegar aí mais pra frente Ainda tem Rio Sol não Não fala número não Vai ter número, né Mas até seguir o sol consecutivo na mesma área E a preocupação sempre aí Com conforto, qualidade, bem-estar Aí para o cliente É isso mesmo O nosso intuito é esse Sempre conforto, qualidade, bem-estar Eu sentar duas palavras Paguá, esse investimento aqui na região Como empreendários Fazendo esse mega investimento Aqui na região É muito importante Pra Sacramento e pra região Um empreendimento dessa natureza Queria parabenizar os investidores O Elis aí O Elisabeth O Elisabeth O Elisabeth E o Elisabeth Acreditando na nossa cidade Na nossa região Que é uma região muito bonita Aqui nas margens da Represa de Jaguara Eles acreditaram Trabalharam E está aí hoje Esse belo empreendimento Rio Sol Hoje aqui Na fase final de conclusão Nós estamos entregando sempre De conclusão de obras hoje Parabéns É um lugar prédio vivo É um lugar bonito É um lugar que tem uma natureza exuberante E uma das coisas Que nós mais preocupamos lá na prefeitura Foi em resguardar A questão ambiental Então foi tudo respeitado Então está de parabéns Todos os empreendedores Prefeito E essa parceria com o poder público Com o poder privado Trazendo investimento Trazendo inovação para a região Quem tem visto é que a Jaguara É uma região turística E quando está logo ali Colou uma porta na rifane Isso tudo aumenta cada dia mais O grande empreendimento na região É Isso traz riqueza Para a nossa região Isso é importante Traz geração de emprego Investimentos que transformam em renda Não só para Sacramento Mas para toda a região Então isso aqui estava inexplorado Eles foram inteligentes E a gente está vendo E a gente está vendo a quantidade De loteamentos que estão nascendo aqui Na nossa região Do lado de cá de rifane Porque antes Era só do lado de lá Mas parabéns a todos É uma honra para nós Aqui de Sacraleto Poder estar recebendo todos esses investimentos Voltamos novamente aqui No lançamento da terceira fase Do condomínio Rio Sol E nós vamos falar aqui com o cara Que desenvolveu tudo isso aqui Com a equipe Que é parte da equipe Desenvolveu toda essa estrutura Todo esse condomínio Todo esse conforto Aqui ao cliente No Rio Sol Que é o Ícaro Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Poder falar com tudo A gente viu que você É uma das pessoas responsáveis Digamos Engenheiros De Tetrônico aqui do local É uma parte de uma grande equipe Que planejou tudo isso aqui Para o cliente E no Rio Sol Fala um comentar disso Olá pessoal Meu nome é Ícaro Nós projetamos algumas áreas De lazer magníficas Aqui no condomínio Rio Sol Que hoje tem se tornado Número 1 aqui da região De Hicóina Esse sacramento Ele traz um conceito Totalmente Diferente E já estou falando Diferente É diferente mesmo Para vocês terem noção Hoje Já está sendo construída Uma portaria Do Rio Sol Horizonte Que vai chegar A quase 1 milhão de reais O orçamento dela Que vai ser praticamente Um cartão postal Aqui da região Uma portaria magnífica Com projeto futurista Está sendo um dos grandes diferenciais Do condomínio Além de uma área de lazer Completa Uma área de lazer Com mini-golpe Que nós não temos Na nossa região Um mirante Com plataforma de vidro Áreas gourmet É sensacional A beira da praia Temos também Um deck maravilhoso Em volta da represa E muitos outros atrativos Como quadro de beat tennis Piscina de borda infinita Um espaço Maravilhoso Para as crianças Então sim É muita coisa Boa aqui No condomínio Rio Sol Micro E a gente percebeu Que tudo foi feito Dentro dos mínimos detalhes Que atendendo Tanto o conforto A diversidade Aqui do local A acessibilidade Também É realizada Aqui por vocês Tudo isso Pensando aí Nos mínimos É isso mesmo O condomínio Rio Sol Ele é muito completo Porque ele atende Desde o jovem Até Os mais velhos Os mais idosos Então assim Vai ter toda uma parte De mobilidade Para você acessar A praia Para você acessar As áreas gourmet Para você acessar Os piotas Para você acessar Restaurantes Que vai ser Os mais magníficos Aqui da região É um projeto Sensacional Para atender O condomínio De uma forma Maravilhosa E além disso Uma arquitetura Totalmente moderna Totalmente luxuosa Pensando no que é Mais de sofisticado Então todos os materiais Que estão sendo usados No condomínio Rio Sol Desde a portaria Até os itens de lazer É o mais sofisticado Que nós temos aqui Em toda a região Gostaram então pessoal? Então para você Que quer adquirir Uma unidade Um exemplar Dessa bela vista Que temos aqui No município de Sacramento Os contatos Vão estar embaixo Aqui do vídeo Como está aparecendo Agora para vocês É só entrar em contato Com a equipe de vendas Para você Adquirir O que há de melhor No município De Sacramento Da divisa de Minas Com São Paulo Em Rifânia Um abraço E até a próxima Com a equipe de vendas